Se tivesse essa sorte de encontrar, acho que se eu pudesse prender, eu ia prender, não ia matar. Entendeu? Eu ia prender. Mas muitos mesmo que foram presos, eram entregues na casa junta. Havia, você pergunta bem mais limitada, preso, morto, morto em combate ou exterminado. O senhor acredita que as famílias dessas pessoas tinham o direito de sepultá-las? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É porque, eu repito agora, então assim, se foi morto, enterra, na hora que procurar, está aqui, foi ferrado aqui. Já tinha acabado com isso, que não tinha muita despesa, despesa até para o exército, para todo mundo a despesa, porque vai lá e não acha nada. Entendeu? Mobiliza várias pessoas, é avião, é helicóptero, é carro, é não sei o que, mobiliza tanta coisa e no fim não acha nada. Entendeu? Se eu não estivesse enterrado, nós enterramos aqui. Porque, se eu tiver a verdade, o único chave de tudo isso é o curião. O curião é o único que pode dizer lá, então vou aqui, enterrou acolá, porque ele tinha acesso com tudo. Ele era um dos chefes, entendeu? Ele tinha acesso a tudo. E já nós não tínhamos, entendeu? Agora me lembrei o cabo que era conhecido, o cabo Carvalho.